A FLAI Produções Apresentou o espetáculo inédito e tão esperado Um rosto do Fernando Rocha A realidade é que por muitas pessoas que venham a este púlpito falar E virão todos os que estão aqui presentes neste palco à exceção dos músicos Tu és o motivo pelo qual estamos aqui E eu estava agora aqui sentado e estava a pensar que de facto Talvez as duas coisas em termos audiovisuais mais célebres que fizeste Resumam um pouco a tua vida sexual com a tua mulher Porque cada vez que tu hoje em dia tentas ter a pisa em pé Ela levanta-se e ri É curioso, não é? Estas merdas O próximo convidado é a Lentejano É natural de uma das únicas cidades do país que tem um aeroporto, caralho Aplaudam essa merda Beja tem um aeroporto Não tem é voos regulares nem aviões O Jorge Serafim está aqui esta noite Porque é o melhor comediante de Beja Este é o motivo óbvio Só que o Jorge Serafim Leva demasiado a sério As suas origens E o Jorge Serafim é tão alentejano Que foi ao cu à rocha Num levanta-te e ri há 15 anos E só hoje é que se está a vir Recebam com um enorme aplauso neste palco O Jorge Serafim E ao que eu vejo Tudo foi para ti Uma estúpida canção Que só eu ouvi Eu fiquei contente Para dar E agora não Vais achar Nada para que eu Para Contentar Querem com mais sotaque Ou menos sotaque? Quando me convidaram para isto Você está a filmar tudo Depois vai para o Facebook Eu e o meu amigo Pedro Neves Eu e o meu amigo Pedro Alves Eu e o meu amigo Jó Serafim Eu e o meu amigo Rui Chará E amanhã começam a telefonar Qual é o teu número, querida? Queremos ser teus amigos também Muito obrigado por terem vindo Quando o Chará me convidou Roast Eu pensei assim O Porto já não é o mesmo Desculpem lá É uma coisa que admiro no Rocha Era suposto ter que começar pelo final É que o Rocha é daqueles que foi voar Muitos anos a Lisboa e vinha E era sempre o mesmo E há muito numerista Quando à medida que se vai aproximando Lisboa A pizza vai encolhendo E o iducu vai alargando Tu não és desses Ele não é desses Há gatos que quando chegam a Lisboa Parece que têm os brincos do Agir Enfiado no cu Não precisam de alargadores E nós temos esta coisa Isto é um momento anglo-saxónico Chama-se Roast Já houve cinco ou seis no Porto E o Porto acolhe em massa E eu digo Eu sou um homem Dos contos tradicionais da memória E é verdade Quer dizer Isto é uma invenção Dos anglo-saxónicos O Chará nunca deve ter ido Ao Estado das Antas Ao domingo Assim que o árbitro entra Eles fazem tudo Roast com o árbitro Velho da puta Mete-o a petão no olho Vai para o bujão Canal do cara É que está foda O Porto Todos os domingos Faz roasts Isto não é uma novidade nenhuma Não sei porque é que andam com esta coisa Aliás Quando o Chará me telefonou Quando apresenta às pessoas É sempre assim Ele tem uma linguagem É mesmo coloquial Quando me telefona Diz Olha Estás acomodado Posso-te importunar agora Podemos trocar três dedos de conversa Não Olha Sério Mas estás bem Podemos falar Ele vai me telefonar Isto é o telefonema que tu fazes Quando alguém te quer dizer E ainda tem coragem A tua mãe morreu É assim que ele telefona E ele tem sempre duas palavras Que usa Mesmo a apresentar Basicamente E ok Je ne sais quoi Já ouviram estas palavras Imagina ele como e é dele Mor Apetece-me E ele diz Basicamente ok E ela diz Je ne sais quoi É toda uma linguagem O humor português é muito assim Temos sempre esta mania Gostamos muito copiar os outros O Francisco Menezes Nisso ele é muito original É o regresso do teatro de variedades Ele canta tudo Eu por exemplo Já te venei perto de IP Quando fizeram o Natal dos hospitais Só precisam do artista O Chico Menezes Que até faz de puta e tudo Que ele Aliás eu Francisco Ferreira da Silva Azevedo Menezes A gente pensa que é o nome de escritor De intelectual contemporâneo do Porto É por isso que ele tem um sketch Que é já atuei Tive Não tive nada Atuei várias vezes Com ele em pó Que há sempre um número Em que eu se ponho de gatas E vem pegar forte Cá faz gesto Faz sempre Isto é teatro Não corresponde a uma realidade E não corresponde Mas Depois de ouvir esta frase De ele numa entrevista Qualquer comediante Que mereça o nome Quem faz comédia Faz qualquer coisa Eu percebi porquê A tua cara na Mestre Um gajo que se sujeita A aturar o Manoel Luiz Goxa Dá nesta coisa que aqui está E ele tem uma frase muito bonita Sabem aquelas verdades Que a gente não questiona Vale a pena estar vivo Para ouvir música Que inteligência Vale a pena estar amor Para não ir ver A atuar em palco Pedro Alves Não vou falar Deste ataque despropositado O teu trabalho de hoje Com o outro Parece-me a promoção De um shampoo Dois em um Não vou falar disso Motoqueiro Perguntei-lhe há bocado Isto me irrita no Porto O Porto está diferente Desculpem lá Que motos é que tu tens Ducati Uau Harold Davidson Uau Que é isto? Um motoqueiro Supresso Olha para ter aspecto Um ponto Que é feito da famela Aquela motorizada Que tu andavas duas horas Tu andavas duas horas Tu andavas pedes A seguir Davas reticências Pedro Alves O problema é que os gajos Se aproximam de Lisboa Querem coisas de marco Pedro Alves O que é feito da Zundap? Tu andavas três horas Uma Zundap E as bordas do Cuba Tinha de Palmos Parecia um par de castanholas Sim que tu saías da moto A tremeira E olhavas para o João Paulo Tequiero Diferente Pedro Neves Estou sempre a apresentar Sete humoristas do Norte E um alentejano E é verdade Nós de Grândula para cima É Galiza Do Porto de Coimbra Para baixo é Marrocos Do Lisboa De Sacavém para cima é Galiza E da Ponte para baixo é Marrocos A gente está sempre nestas coisas O Pedro Neves É um homem que destaca No meio desta geografia Porque ele fala assim E agora fez uma torneia Nos Estados Unidos com o Rocha Imagina-se Capaz das americanas pensarem Que os portugueses Têm orgasmos pela boca Eu não vou definir o Pedro Neves Um homem tão entusíssimo Mas há uma frase Que marcou nas várias entrevistas Que tive de pesquisar sobre ele Que diz assim Este não Este é aquele que está ali Que faz vários vídeos Que se chama Guna Que isto em Béja Ninguém sabe que porcaria é esta O gajo é tão bom Que é tentar pôr os vídeos de comboio Que vinha de comboio até ao Porto Acabava sempre a rede E eram vídeos originais Mas eu acho que o Rocha É o pai do humor do Norte Porque a diferença Destes monstros Que dizem Ah nós todos já usamos Youtube Já somos mais modernos Para mim tem de ouvir os vídeos Dos gajos até ao Porto Está sempre faltando a rede Quando volta a rede é Filho da puta Puta com o pareu É Pabujão Morcão Digo assim Tudo original Os diálogos são muito originais aqui O Alexandre Tentámos educar O Lisboa tentou educar Quando foi agora Comentador Opinion maker Assim que se fala Num programa de TV Ivo um porção de areias Porque ia para o programa Sem saber nada E puseram ao lado Uma moça do Alentes Que é Ana Arrebentinha Que fala assim Olha lá Pedro Até tu tens os braços Mas carrados de tinta É o quem Ah estou tatuado Estás o quem Tatuado Isso para isso As pinturas rupestres Do museu de Fosco Ah Puta Vamos a gunar Pariu Mas eu estava aqui a falar Por respeito Respeito sempre Os mais velhos Deixem-me Mais velhos para o fim Uma frase do Oscar Que marcou muito Honestamente À distância Deverias ter Tado menos tempo Na televisão Estamos de acordo Não estamos? Estamos todos de acordo Falta-me aqui um É a frase do Pedro Neves Que eu tinha para aqui Ah cá está Pedro Neves Professor Consultor Humorista Coach Marido E pai Portanto É estas profissões Todas ao mesmo tempo Não é pai por vocação Porque a profissão Assim o fez Três Ele é um homem Inventou uma expressão Que se chama Tuak Talento Da saúde mental Da saúde mental E do desenvolvimento pessoal Coitadinho Aquela tem passado Óscar Branco Óscar Branco Só para dizer que Foi o humorista Que teve mais tempo Diariamente em televisão Seis, sete, oito anos Sei lá Ele passou o programa Da Manhã da Fátima Anos e anos E anos e anos Está velho Sem cabelo E ainda hoje Quando ele vai na rua Há quem lhe chame Olha O Donaldinho está vivo Rocha Muito obrigado Por ter convidado Serei sempre teu amigo Mas há duas coisas Que é preciso partilhar Com o público Não vou falar da tua família A falta de gosto Foi do outro lado Não foi teu E eu respeito isso Respeito isso É pensava que Com a Fundação Serralvos A educação estética Estava mais aprimorada Mas não é assim Rocha Duas coisas A primeira vez Que vim cá ao Porto Dormi na casa dele Dê-me um quartinho Gaminho lavadinha Dê-me uma base de chuveiro Nunca tinha visto Uma porra daquelas E aqui eu tenho Umas coisas Disparo ao meio Foi a primeira vez Que mijei para dentro Que aquilo batia Ele sabe disto A segunda vez Que vim cá Foi lá em cima No Teatro Riva Olívo Foi bonito Puseram-me numa pensão Fazia o Ilídio A não que fugia Da Branca de Neve Para estar junto com ele Numa pensão Aqui ao lado do Riva Olívo Se abria a torneira Nem via água Fui à casa de banho E eu lembro sempre Do Rocha Oh Rocha A tua conversa É sempre a mesma Puta carajita Puta que os paren Boa noite Já pararam de aplaudir? Calma, calma, calma Jorge Serafim O próximo convidado É A parte inactiva De uma dupla O outro É conhecido por roscas Mas é este que lhes faz E avaliar Pelo aspecto rechonchudo Que ele apresenta Já sabemos Para onde é que foram As gorduras Do João Paulo Rodrigues Foi uma lipoaspiração Minhas senhoras Meus senhores Recebam com um enorme aplauso O estacionâncio Pedro Alves Come as you are As you were As I want you to be As a friend As a friend As I know Lembre-me Membre-me Membre-me Ai, que caralho, meu É tão bom É tão bom Vir aqui É uma noite Ao sair da bandeira Parece que estou Num discurso político E chego a achar Que estou Porque estou aqui Parece com a Topologia da Assembleia Da República Não é? Mas há uma diferença É que Atrás é só Paneleirada Ok? Ligaram-me Eu vou dizer Quem foi E assim aproveito Acabo já o assunto Com ele O Rui Chará Ligou-me Isto é Antes de eu começar A falar Mal E disse-me assim Ó Pedro Caralho Teis que vir ao rosto Do Rocha E Foda-se É uma cena altamente E eu disse assim E o J Não vai? E eu Ele disse-me assim Não é preciso Vir ao J Porque é uma cena Não tem a ver Com humor Nem com piadas Nem o caralho É para dizer mal E eu A sério Mas não dá para o J Ir Ele disse Ó Pedro Vê se entendes Uma cena É uma cena altamente O pessoal vai se juntar Em palco No saio da bandeira E vamos dizer Mal do Rocha E eu disse assim Então foda-se Dá para eu ir Não é? E eu vim E é uma cena Do caralho Porque vocês Podem pensar Que a gente Está a falar Isto por falar Mas é verdade O Xará Foi muito técnico Comigo A explicar-me Que era um rosto E eu fiquei Baralhado A certo ponto Estava-me a dizer Que era preciso Textos e o caralho Eu disse assim Ó mano Eu não sei o que é isso Nunca tive uma merda dessas Mas pronto Tentas arranjar qualquer merda Para falar mal dos outros Mas para aí Mas também tenho A falar mal de ti E ele tens Então Porquê é que me estás A baralhar a cabeça Com a cena de um rosto Não é para ir falar mal De um gajo E está tudo feito Está tudo Mas há umas regras E o caralho E eu assim Calma lá Vamos encaralhar Um gajo em palco Como já disseram aqui Muito bem Vamos assar o frango E quer dizer Temos regras Diz lá uma das regras Opá Não podes falar mal Da família do Rocha E eu disse Ah ok Isso eu consigo passar Porque eu tenho pena deles Não vai haver álcool E o quê? Como é que é possível Numa merda destas Não haver álcool? Como é que é uma merda destas Podemos estar cheio de regras Fomos jantar a um sítio E eu estava a jantar E parecia que estava Numa cena daquela De programas de cozinha Que está toda a gente A comer E depois estão a filmar À volta De género Diz que está bom Que é para o restaurante E o caralho Diz que está bom E o caralho E eu Foda-se Eu pensava que ia comer Para um taz Que um gajo Ia chegar ao palco E eu puto todos borrados De vinho E o caralho Não há nada disto Eu não consigo Falar mal de ninguém Se não estiver Neste estado E xará Eu tenho-te a dizer Uma merda Obrigado Se fostes a casa Da tua mãe Trás-me as cuecas De que eu deixei-as lá E é pelo Hugo Que eu vou começar a falar O Hugo É tudo aquilo Que vocês já ouviram hoje É o gajo Que já comeu mais gajas O gajo Que já gastou mais dinheiro Em gajas É o gajo Que já tentou gastar dinheiro Nos panoleiros Mas eles não quiseram O dinheiro dele O Hugo É o gajo Com quem eu gosto De sair à noite Sabem porquê? Que é o gajo Que fala de merdas Quando sai à noite O gajo Foda-se Já viste as mamas Daquela gaja Que ganda cú Meu Aí é que um coralho Eu fazia-lhe uma cena Eu deitava a cena Em cima da piroca Man Enfiava-lhe Olha eu conseguia fazer Uma piroca de cena Para pôr em Fátima E o caralho O Hugo O Hugo É um gajo Com quem eu consigo Sair à noite É um gajo Que não tenta ter piada É um gajo Do meu nível Estão a perceber? Eu gosto muito Do Hugo Estão fartos A gozar o Oscar Por causa De ele estar velho As merdas todas De verdade Que se falaram aqui E eu chego aqui Óscar Não quero falar Aquilo que eles já falaram Eu quero falar mesmo De verdade De fundo do meu coração Fico mesmo feliz Saber que estás vivo Meu Fico É que eu não sabia Que ele estava vivo Porque a última vez Que nós estivemos juntos Há um inergume Que está aqui Para ser insultado hoje Chupa Que um dia Decidiu organizar Um jantar De Natal Dos humoristas Da puta que os pareu Ok E eu fui Pela primeira vez Gente Está bem Pronto Eu vou Perguntei O J Dá para ir Não O J Não pode ir É só tu Eu vim Vocês querem saber A melhor O Oscar Estava a falar aqui Que não consegues foder Ele já tentou Foder a ti Oscar Tu fostes Esse jantar Ias morrendo Não te lembras Viste que aquilo Pôs na mesa Para te matar Meu São um gajo De rio tinta Que consegue Organizar um jantar Em que o prato principal É Porco preto No forno E a seguir Uma cavidela Isto é à imigrante É mesmo do género O Oscar Não está preparado Para estas merdas O Oscar Apagou O Oscar Teve quase Para ir com o caralho Lembras-te Oscar? Isto é verdade Que eu estou a falar Pessoal O Rocha Já o tentou Matar Ele ou dar Carne de porco E que a videla Ao Oscar É a mesma merda Que dar uma injeção De adrenalina Numa múmia Esperar que ela fale Mano Homem Seve Chico Por incrível que ele pareça Falam Que tu Apareces muitas vezes Na televisão E essas merdas É engraçado Que nunca te vejo Na televisão Só te vejo No filha da puta De ginagem Que nós andámos Que eu não percebo Que te resulta E eu Estou sempre Todo fodido E treino Com o PT Sou lá As puta Das estupinhas E lá anda Este filho Da puta De fones Passa por mim Oh Mano Foda Fica Eu digo assim O que é que vais fazer Para aqui Meu És Betinho És de Miramar Cantas como ao caralho Apresentas bem Programas de televisão Sozinho Faz-se tanta merda Fixo O que é que estás Aqui a fazer hoje Meu Serafim Aqui é a parte Fodida da noite Com esta merda Toda Eu tinha pensado Num alinhamento Do que ia falar Mas obviamente Já sabia que me ia perder Que eu sou um desorientado Do caralho Nunca gostei Do GPS Prefiro o AJP Que é o Abra a janela E pergunta Porque assim Fomenta Fomenta o intercâmbio cultural Com as pessoas E há uma cena do caralho Com o Serafim Que eu ontem Antes de vir Eu vou assim Deixa-me ver Qualquer merda Aqui no Youtube Do Serafim Para ver se há alguma coisa Para eu pegar com ele Não há O Serafim é perfeito A gente olha para ele É aquele amigo É aquele amigo da escola Que nunca comeu gaja Nenhuma Mas ganha No campeonato De punhetas Estão a ver Como é que ele é Estão a ver É o gajo Que eu olho para ele E parece que não estava Com ele desde o dia anterior Nós não estávamos juntos Que é pai há um ano Não foi E é engraçado Que eu estava a tentar Descobrir qualquer merda No Youtube Para poder falar Qualquer merda De maldade de tango Ao caralho E não encontrei Mas estava-te a ver Lá numa cena Estou a falar Como tu costumas falar Nessa língua E o caralho E entra a minha filha Com sete anos na sala Naquela hora O papá O que é que estás a ver? O senhor é espanhol E eu Não filha Não é espanhol Quem é? É um amigo do pai Que também faz umas piadas E o caralho E é alentejano Mas ele fala espanhol Não filha É a maneira deles falarem Mas onde é que é o alentejo? Em Espanha Eu não filha O Serafim é alentejano E conta histórias Para pessoas E ela De Espanha E eu Foda-se Não! Foda-se Serafim Que trabalheira E não me dizem Minha filha Pai não te importas Que eu te faça perguntas E eu Claro que não Senão como é que vais aprender? Estás a ver as maras onde mais? Ismael Não sei o que é que é dizer de ti Posso dizer Que Como ator És uma merda Como realizador És do caralho Não te estragues com os Subsídios do Estado Vou-te dar uma grande ideia Pode ser? Quando fizeres o próximo elenco Do próximo filme Toma-te A ti Como referência De género Tem de ser todos Milhões do que eu E realizador Como tu és Vais ver que vais fazer Um sucesso Do caralho Pedro Neves Caríssimo presidente Do sindicato Vocês não sabem Temos um sindicato De humoristas Em que há um paneleiro De um gunão Que está a tentar entrar E pensa Que estamos aqui Em palco Com ele hoje A dizer mal Que vai ser assim Que atras Tu não entras assim Mas eu vou já falar para ti Pedro Neves Gosto de ti Gosto desse teu ar De presidente do sindicato És o único Que consegue entrar em palco De calça de ganga De camisa E uma jaqueta de couro Preta E eles fecharem os olhos Quando estão a ver Um show teu Parece que estão Na festa do Avante A ver os gajos a falar Toda a gente Brinca contigo Por causa desse Isso é um problema Que tens na voz? É? Quando? Grácio Tenho uma ideia para ti Ouvi dizer E sei que és um homem De sucesso Nas cenas de team building Aconselho-te A fazeres a terapia da fala E já que tens jeito Para o team building Faz-te professor Da categoria Como ter piada Ok? Bom Vou ser Mais breve a falar Porque Vou ter que falar Do Gunão Eu conheci o Gunão Numa viagem Para a Suíça Em que íamos Uma série de nós Fazeram lá um espetáculo E disseram Ai tal bem Alexandre Alexandre Aquele Gunão Do Arrão Cabalota E o caralho E o caralho Entra no avião E de repente Entra-me um moço Com este aspecto De género Deixando aqui Dentro dos gajos Da limpeza Outra vez E eu digo assim Vem com uma câmera De filmar Filha da puta Da limpeza E veio aqui roubar Uma puta De uma máquina De filmar E senta-se ao meu lado E o cara Estou mal Estás bom E no Pelo Álvaro Estacionado E disse assim Eu não vou doar Com esta merda A viagem toda Quem é esta Filha da puta Ó mano O que é que tu queres E ela Ai o mano Já nasce a mim alguma vez Não É a primeira vez Então ouve Vamos numa merda Que vai levantar Para não sei quantos Mil pés de altitude E tens que pensar Numa coisa Se correr mal Vamos todos Com o caralho Sabes porquê? Porque esta merda Não tem paraquedas Tem salva-vidas E eu Foda-se Estás a brincar comigo Eu não estou a falar sério Algum nome do caralho Ouve o que eu te digo Foi ou não foi? Vamos para a Suíça E nós temos Esse colete de salva-vidas Na Suíça Não há mar E ele disse Não Então cala-te Pode ser a nossa última viagem Só falas quando chegamos À Suíça Ok? Foi a minha aventura com ele Falta-me a falar de alguém? Para quem? Do Rocha? Não É para falar de Rocha Já falei de Hugo? Já falei de Hugo? Já falei da mãe dele? Que é o único gajo do meu nível Para o Rocha Tive que apontar umas merdas Tu és um gajo do caralho Falar sério Como estou a falar esta noite És um gajo do caralho Porque tu foste o piqueireta Desta merda toda Foste o que partiste o gelo Com esta história das anedotas E cenas Palabrões em palco Pessoas a assistir Programas de televisão Foste tu o gajo Partiste o gelo Tu Fizeste cenas Foi mesmo partir o gelo Tu chegaste a ter alturas Uma vez passaste por mim Numa discoteca Meteste-me a mão ao bolso E lhe disse assim Toma lá que é para um whisky Eu meti a mão ao bolso Eram umas pedras de gelo Eu não vou esquecer Das merdas que já fizeste E o que evoluiu a tua carreira O que evoluiu A tua vida Mas há merdas que em ti Não dá para evoluir Meu Foda-se Olha para ti Eu quando te vi assim vestido hoje Eu perguntei assim Mas foda-se Afinal é para falar mal do Rocha Ou é a festa dos 20 anos De carreira dele Eu disse assim Foda-se Parei que ele deve ter prometido Quando fizer uma festa Dos 20 anos de carreira Vou usar o meu fato de casamento É bom ver que nas calças Te ficam largos Bom Rocha Tudo aquilo que a gente sabe de ti Tudo aquilo que se pode falar Há merdas em ti que não mudam Eu lembro-me Da primeira vez Quando ganhaste os primeiros dinheiros A sério com isso Comentaste esta merda comigo Que o teu sonho Era ir a ver um concerto de música E os teus amigos de Rio Tinto Levaram-te a um concerto No estado de Alvalade Do Zay C.D.C. E lembro-me o que é que tu disseste Aos teus amigos Foda-se Deixei agora a puta da eletricidade E vão-me ter num filha da puta De um workshop De geradores A energia alternada Ele não muda Mais tarde evoluiu Começou a ter dinheiro Comprou um BMW Primeira vez que ele saiu De um cabelo à rua Quando ias entrar para o carro Ias sendo preso Pensavam que tu ias roubá-lo Mano Agora? Mas o que me fode mais em ti, Rocha E a eles todos Mas nenhum teve coragem De falar nessa merda Tu és o único gajo Que eu conheço Que faz implante De cabelo E anda com ele Rapado, man Explica-me uma merda Expliquem-me vocês todos Fica aqui a questão Para terminar Foda-se Tu fazes isso É a mesma merda que Fazes um implante De uma cona E continuas a gostar De levar no cu O meu Uma boa noite Para vocês Obrigado Obrigado